Música E aí gente, começando mais um vídeo, né Gortinha? Sim! E já estamos comendo. E claro, é um canal bem gordo mesmo. Então é por isso que você já tem que deixar o seu like. E hoje a gente tá aqui comendo no Capitão Diz, né Gordinha? Uhum. É um lugar onde você tem comida do mar, né? Isso. E a gente os dois pediu esse prato aqui, ó. Ultimate Seafood Platter, né Gordinha? Sim. O da Gordinha tem, aí você pode escolher, tá vendo, ó, dois sides, que é esse macãozinho que ela pediu. E essa é uma batata assada, né, com casca. Isso. O meu também, galera, ó. Eu pedi com isso aqui. E eu pedi fritas. Por quê? Porque essa batata com casca eu não curto. E só tem esse tipo, não tem um purêzinho, sabe? Uhum. Então a minha única opção nesse restaurante de acompanhar é o brócolis e a batata frita. Os dois deu isso aqui, galera. 20 dólares e 50. Os dois estão bebendo água. Isso. Sexta-feira não saiu vídeo. Saiu live, a gente fez uma live. Isso. Porque, galera, eu ganho uma infecção no pé. Hoje eu já tô sem bota. Uhum. Tô conseguindo andar já com o tênis. Mas eu ganho uma infecção que eu tive que ficar com bota e parado e não podendo fazer muito exercício. Agora ela tá tomando um antibiótico e remédio para a dor. Exato, galera. E vamos aguardar aí o que vai acontecer. A gente não gravou porque foi muito nas pressas, né? Que a gente foi pra clínica. Então não tava conseguindo nem pisar no chão direito. E é isso. O ano passado foi metatarsalgia. E esse ano foi uma infecção que eles não sabem de onde surgiu. Isso. Acabamos disso aí, né, gordinha? Sim. A gente vai fazer ali umas horinhas que hoje a gente vai ir no cinema, né? Olha lá. Ela tá com... O que vocês acham, né? Se ela tá com o potão de pipoca, isso quer dizer o quê? Querendo ativar você encher o bucho de pipoca. Encher não. Você vai encher. Não eu. É verdade. Eu sou gorda. E a gente vai fazer uma horinha ali numa... Uma lojinha que tem de coisas antigas, né, baby? Uhum. Que você pode comprar essas coisas antigas. E a gente já foi uma vez só, né? Faz tempo. É, faz muito tempo. A gente foi quando eu tava com... Somente com o meu céu, tá ligado? Para, 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 para o vídeo. A gente perdeu algumas partes dessa loja. Sim. Então, basicamente, essa loja são coisas antigas. A maioria delas são caras, mas tem algumas coisas que não são tão caras. Enfim, nós perdemos tudo que a gente tinha mostrado pra vocês. Volta aí pro vídeo. E aí 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 Galera Acabamos de sair da Acabamos de sair da Vantage Market É isso? E aí E vocês viram aí agora esse tequizinho A gente atravessando a passarela E aí vocês viram aí também que nem todo mundo respeita as leis Aqui nos Estados Unidos, não é mesmo? Sim Ele parou bem Ele parou bem em cima A caminhoneta em cima da Da faixa Legal, né? Da hora Da hora? Da hora Que horas são? Eu pedi a hora Então, que horas são? Pera aí Da hora Deixa eu dar a hora pra ela A hora é 13h27 E o nosso filme é às 4h10 A gente tem tempo suficiente pra andar devagarzinho Por causa do meu pé, né? Sim É Isso aí, gente Vocês acham que as pessoas não desobedecem as leis aqui nos Estados Unidos? Ha! Eu acho que desobedece, né? É Isso aí Oi, McDonald's Uh, vamos comer Você acabou de comer, velho É, mas sempre faz bem comer um pouquinho mais A gente tá chegando aqui no cinema, né? Sim E eu quero falar uma coisa Eu acabei de gravar aí pra vocês o ônibus aqui, ó Tá aqui atrás, ó Esse ônibus aqui atrás, tá vendo? E eu sempre falo pra ave Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos Todas as vezes que eu vejo esses ônibus Eu lembro de filmes É Sério, tipo Vários filmes que a gente assiste aí dos Estados Unidos, né? Sempre tem esses ônibus E é muito interessante Você ter uma nostalgia assim, cara Fantástica É exatamente como nos filmes Pra mim é totalmente normal Eu Eu nasci aqui Eu sempre vi esses ônibus E eu achei totalmente normal Quando ele chegou aqui Ficou todo impressionado Eu achei tão estranho Eu falei Caraca, mano Aquele filme Tem um filme que Aparece até demais Sobre esses Esses ônibus de escolar, né? Que é o Carro Assassino É um cara que Acho que o nome do filme é Carro Assassino Eu não lembro Que o cara tem um carro E Passa por escola E parece muito desse ônibus Eu não sei se é esse o nome do filme Mas se alguém puder me corrija Tem outros aí, né? Que é sobre escola E sempre aparecem também Esses ônibus E é, mano Pra mim é nostalgia total Vambora, Gordinha Assistir o filme? Vamos Encher esse buchão aí Vamos Com essa pipoquinha A melhor parte de qualquer cinema É a pipoca É, galera Começamos uma bela Durma terça-feira aqui hoje Com alguém de novo assim, ó Pois é Eu tava descendo a escada Essa escada E ao invés de pisar No solo do meu pé Eu virei meu pé E pisei na lateral Não, eu não recomendo Que vocês façam isso Meu pé estralou bonito E eu senti algo Parecia que ou quebrou Ou luxou muito forte Todo mundo pôr cacete E não consigo usar esse pé Isso aconteceu há o quê? Dois anos atrás? Sim É, mais ou menos há dois anos atrás Só que foi ali na rua À noite, de madrugada Quem tá aí há muito tempo no canal Sabe o que aconteceu isso? O mesmo pé O mesmo pé E agora a gente tá Na correria Esperando a senhora Fran Porque a gente vai Correndo para a clínica Foi eu agora Essa semana com o pé luxado Ou com uma infecção Sei lá E agora a gordinha Que maravilha, hein? Oh! Show! Olha que divertido, gente Yippee! Tô meio divertindo demais E o marido aqui atrás É Bom, galera Já estamos aqui esperando Né, gordinha? Sim É Tem enxado Bochecha enxadinha também Isso Bom, galera Lá dentro a gente não vai poder gravar Porque não pode Se eu conseguir, eu gravo Mas provavelmente Eu não vou conseguir gravar nada lá dentro Tá bom? Então já já a gente traz informações Da gordinha Né? Tá doendo muito? Sim Você acha que quebrou Ou você acha que você luxou? Ah, eu não sei Eu realmente não sei Sabe o que é isso, gente? Isso é muito chocolate Eu sou desajeitada assim E eu tô nem mãe Eu ando de muleta assim E eu tô nem mãe Me explica aí Pra eles O que que rolou O que que a médica Ela falou Quanto tempo O que que é Fizeram raio-x Parece que eu não quebrei nenhum osso E sim um luxei Um ligamento no meu pé Então vou ter que usar essa bota E andar de muleta Durante 7 a 10 dias Depois, se não melhorar Eu vou ter que voltar pra clínica E vão ver se eu tenho uma fratura oculta E isso significa que não está aparecendo Quando tiram raio-x Mas existe mesmo assim Vamos ver Tomara que tudo melhore Dentro de 10 dias E vai terminar sem eu colocar gesso Ou algo chato do tipo Ou talvez teve que fazer fisioterapia, né? É, também Tipo há 2 anos atrás Há 2 anos atrás A gordinha também Ela andando de madrugada Ferrou com o pé Mas ela naquela vez Ela teve que fazer os dois ao mesmo tempo Ela fez isso E ao mesmo tempo Tendo fisioterapia Dessa vez não Dessa vez ela vai ficar assim E depois se precisa fazer Vai ter que fazer, né? Eu estou muito entusiasmada Eu acho a minha bota bem estilosa Bem chique Eu estou muito contente com essa situação O fato de que tem muitos pelos do Barclay nessa bota Só faz a bota ser mais chique ainda Você não está nada feliz Não Eu quero andar Quero fazer as coisas Quero tomar banho sozinha É, galera Para quem aí está com muita curiosidade Ah, e agora? Como é que ela vai tomar banho? O marido vê? Sim, eu vou ajudar ela Né? Não tem como Ainda bem que eu sou casada Vai ajudar a mamãe? Vai ajudar a mamãe? Bom, galera Então é isso Vamos esperar aí que a gordinha melhore nesses dias aí E se Deus quiser não seja nada pior do que isso, né? Isso Provavelmente ontem saiu uma tag Amanhã deve sair ou um C.A. Responde Ou um C.A. Pipoca Vai sair vídeo também na quinta, na sexta E também, galera Domingo Que horas, gordinha? Às sete horas do Brasil Horário De Brasília Sim Uma live pra vocês, demorou? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um grande like E não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos E se por acaso você chegou agora Se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo E se você quiser também ative esse sininho Porque assim você vai estar recebendo todas as notificações Dos nossos vídeos, demorou? E, gordinha, qual que é a hashtag Pra quem assistiu até aqui Coloca nossos comentários Hashtag Bota Estilosa Então vai lá, comente Diga o que também você achou desse vídeo Demorou? Até amanhã Tamo junto Misturado E tchau 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 Tchau